Música 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 Disse pra ela eu não possuo essa verdade Amém, cuidado com o poder do meu dedinho A desgraçada perde conta que não diz Se distraiu minha garota e da carinha Quando lembro o meu coração balançou Que ela falou o que veio do seu jardim Esmão de velho só porque tá machucado Nosso mundo é desligado, ele é bem pequenininho Esmão de velho só porque tá machucado Nosso mundo é desligado, ele é bem pequenininho De madrugada na copa eu tava encostado Tava cansado e o salão estava cheio De uma mulher nem da sangue nem do medo Foi feio da lei do ser eu não tenho o segredo No meu juízo ela corrigiu sem erro Tava até o tempo que isso fica bem Eu vou me pedir que eu sei de quem é amargada Menada lá no entriado eu te vou meia Verdade eu caio no meu partido do meu mistério Do meu querido, do meu canhão, do meu festeiro Nossa garada e o meu festeiro A minha mulher nem do chique quase que quebrou o meu Nossa garada e o meu festeiro A minha mulher nem do chique quase que quebrou o meu Vou meia Vou me encontrar Vou te envolver os que era um desligado em novo É pra meu povo não compreender nada errado Desligo o seco pra na casa de morir Eu vou mais dois, trabalho de empregado O seco de um chique quase quebrou o meu Já se levantou e eu caí dentro dajeitado Na minha história o desgraçado levantou Mas me deixou o poder e tudo escurramado Se eu tô preciso eu tô padrão de testemunho Só no meu quer Mas tem a única pessoa direita ao lado Se eu tô preciso eu tô anexo de testemunho Mas tem a única pessoa direita ao lado Eu vou me encontrar Eu sou a nação Eu sou a nação Eu é um sonho que é possível Eu sou o colar e a minhala Eu sou a nação Eu sou a nação Com o coração Eu tava no bairro com a luta Tendendo o caminho de emoção Ater esse ano Não vai ter que ir embora Mas eu quis saber no fim É o lugar que a gente mora Estou voltando Porque já chegou a hora De vermos a luta A gente vai ter tudo E tem que agora Mas eu na aventura Desce foi E nos acidente e no ar Eu a vez mostrando A dor pra ler Porque a vida sempre é o meu lugar É a estrela mala Tem que ir embora A nossa mente aberta o coração Eu tava no bairro com a luta Tendendo o caminho de emoção Aquele deseado Não vai ter que ir embora Mas eu quis saber no fim É o lugar que a gente mora Estou voltando Porque já chegou a hora De vermos a luta A vida com jeito Ninguém adora